A galera começou a dançar E não fui assim, não me enxergou Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Eu te pego, ai, eu te pego, ai, eu te pego E não fui assim, não me enxergou Tomei coragem, comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Quero ver Nossa, nossa, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, eu te pego, ai, ai, eu te pego Fih, amor Eu te pego Qual a bateria? Qual a bateria? Qual a bateria? Eu vou dar uma camisa Pra uma menina que ia dançar aqui Ai, que eu te pego Cadê as gatinhas? Tem gatinha aí? E aí? Vamos, gente? Vamos lá Patinho, patinho Vem dançar a banda Pegada quente E aí? Vamos fazer o seguinte Se as mulheres não aparecerem, eu vou chamar os homens Cadê os gostosos Apareceu duas gostosonas Daqui a pouco a vez os gostosos